No dia seguinte à depredação do cartório, profissionais trabalham na recolocação dos vidros destruídos. Se não fossem pelas câmeras de segurança, dificilmente daria para saber que esse estrago todo foi causado por pedras. Essas imagens de câmeras de segurança mostram os dois suspeitos chegando. Um deles veste uma camisa vermelha, bermuda jeans rasgada e chapéu na cabeça. O outro veste uma camisa branca, calça jeans e tem uma sacolinha em mãos. Nessas outras imagens, um deles coloca a sacola no chão, vai até uma árvore e mexe nela. Depois começa a destruição. As câmeras flagram os dois jogando uma, duas, três. No total, onze vidros foram quebrados. Era por volta de cinco horas da manhã do último domingo, quando os dois homens passaram por essa calçada que fica aqui na Avenida 85. Depois entraram nesse espaço onde fica o estacionamento do cartório. Um deles veio direto nessa árvore e a derrubou. Mesmo vendo a câmera de segurança, ele não se inibiu. Juntamente com um comparsa, eles pegam pedras e começam a atirar contra o vidro do estabelecimento. Agora a gente vê pessoas trabalhando aqui, trocando os vidros, né? Trocando também ali a gente vê o sistema de alarme. Porque o dono, que é a justiça, não foram apenas esses cinco vidros quebrados do lado de cá. Do outro lado, o prejuízo foi grande. Esse aqui, a força foi tanta que a pedra ultrapassou e chegou lá dentro do cartório. Agora a gente vê que a segurança está sendo feita com um papelão. Detalhe, cada quadro desse custa aproximadamente 4 mil reais. O prejuízo já está chegando na casa dos 40 mil reais. O dono do cartório conta que passou na porta do estabelecimento pela manhã, viu a árvore caída e acionou o segurança. Foi aí que descobriu o prejuízo. Quando ele veio, ele me mandou mensagem informando que, na verdade, não se tratava tão somente do tombamento da árvore, do vaso, de planta, mas sim de algum vandalismo que havia quebrado mais de 11 vidros. Quando ele viu a situação, gravou esse vídeo indignado, para que a população pudesse ajudá-lo na identificação dos vândalos. O objetivo nosso é localizar essa pessoa para que ela pague pelo que ela fez, tanto na esfera criminal quanto na esfera cível. Os vídeos ganharam as redes sociais, causando indignação aos clientes do cartório. Muito vandalismo, não precisava fazer isso e se achou culpado, tem que levar à justiça. Acho muito desnecessário, falta do que fazer, isso sim. Tá bom de caçar um serviço, 5 horas da manhã. O empresário agora quer justiça. E não tenha dúvida que nós vamos procurar justiça por todos os meios e com toda a minha força.